Vocês sabiam que existe carrinho para transportar cachorro, comida natural, artigo de luxo, tudo isso para os nossos amiguinhos perto? É! Inclusive, vou bater um papo agora. Cadê o Frederico? Vou bater um papo com ele, o Frederico Sampi, que vai trazer para a gente mais novidades. E aí, rapaz, tudo bem? Como é que tá? Tô encantado com o que eu vi ali e tô mais encantado com o que eu tô vendo aqui atrás. Agora, antes da gente bater um papo, eu quero que você apresente para o pessoal de casa, quem é essa moça bonita que tá no seu colo aí? Gente, essa moça bonita aqui é a Chitara. A Chitara. É a nossa mascote. A Chitara é... Ah, tá com a unha pintada. Vocês conseguem mostrar aqui, gente, o detalhe? Esmalte. Não sabia, tem esmalte para cachorro também, Frederico? Tem, tem sim. Inclusive, a gente faz isso lá na Puck Pet também. Ah, entendi. Leva lá o cachorrinho, ela vai fazer a unha tudo direitinho, vai ficar bonitinho igual a Chitara. A Chitara, você falou que é uma mistura de maltês com poodle. Exatamente, maltipu. E anda de óculos para cima e para baixo. Sim, sim, sim. Para passear na bicicleta, para de repente pegar um sol no lago, vamos colocar o óculos, não é? E para quem gosta de fazer um passeio ao ar livre, por exemplo, de moto, no parque da cidade. Esse óculos, inclusive, ele tem proteção UV. Ah, mas é uma menina muito sofisticada. Ela é. Tem mais, tem mais coisa aqui, especialmente para a Chitara, eu queria que você mostrasse para a gente. O que a gente tem aqui? A gente tem... Ah, roupas, é isso? Sim, a gente tem esse vestido, que é um vestido para festa. Aham. Olha só. Você pode... Parece brilhante isso, uns brilhos aqui. É, é brilhante. Inclusive, o corte dele, você pode ver que ele encaixa perfeitamente na anatomia do cachorro. É feito sob medida. Isso, isso mesmo. Você estava contando para mim, fora do ar, que essas gravatas aqui também são feitas sob medida. Isso, essas gravatas são personalizadas, a gente faz elas lá na loja. Aham. Não vai apertar o pescoço do cachorro, então? Não, não, fica muito confortável. Serve para cachorros de todos os tamanhos, porque vocês se ajustam ali, né? Exatamente. Aqui, a gente está vendo... São joias para o cachorro, é isso, Frederic? Isso. Aqui a gente tem as presilhas e os lacinhos, que são banhados a ouro. Não acredito. Então, são bem elegantes, é? É mesmo? Essa coleira aqui, ela é uma joia para uma festa mais importante. Posso pegar? Pode, claro, posso pegar. Eu vou mostrar para o pessoal de casa. É uma joia mesmo. Olha só, aqui tem umas pedras, né? E eu vi aqui que tem até o nome da Chitara aqui. Tem, a tag é personalizada, a gente faz ela na loja também. Que bonito, rapaz. E aqui é a bolsa para ela passear? Isso. Aqui é uma bolsinha para passear, por exemplo, para ir ao shopping. Aqui na frente tem uma telinha para o cachorro poder aproveitar o passeio. E na lateral aqui tem um compartimento para guardar as pertences do proprietário. E ela fica tranquila nessa bolsa? Por exemplo, no shopping ela não estranha? Não, ela fica tranquila. É questão de costume, tudo é questão de treinamento. Vamos colocá-la para ver o que acontece? Vamos botar? Posso abrir aqui para você? Pode, pode sim. É só puxar? Só puxar. Só puxar. Olha, gente, que bolsa bonita. Eu para comprar uma bolsa dessa eu vou ter que fazer um consórcio. Bota, bota. Olha, e ela gosta. Ela já foi se ajeitando. Ah, meu Deus do céu. Vai ser o destaque do shopping. Vai ser o destaque do shopping. Aí pega por aqui, não é isso? Isso. E ela fica calminha. Fica, ela é super tranquila. Ela gosta, gente. Ela é bem acostumada com esse tipo de mimo. Isso, segura ela para mim. Olha só. Aí dá para passear à vontade. E é uma bolsa toda bonita. Tem uma estampa aqui. Oi, Gitarra. Você é muito linda. E ela está gostando das luzes, das câmeras. Aqui o que a gente tem? É uma casinha? Isso. É uma casinha, uma cama. Ela é bem luxuosa. Muito. E o legal dela é que ela é dobrável. Então, por exemplo, para fazer uma viagem, alguma coisa assim, ela atende bem. Você me contou que essa guia aqui tem cristais esvaróvis. Exatamente. É mesmo? Além de ter cristais esvaróvis, que ela é de marca alemã, fabricação alemã, então ela é muito resistente. Entendi. Olha que linda, gente. Olha o detalhe. Olha o detalhe. É muito mimo, não é? Mas olha a chitara. Tem tudo isso aqui para a chitara e o seu cãozinho também pode ter. E eu estou vendo que tem umas comidinhas especiais aqui também, Frederico. Sim, a gente tem... Explica para a gente. Temos a comida... Essas comidas são produção nossa. Aham. É uma comida natural. Aham. A receita foi criada por uma chefe especialista em comida natural. Aham. E nossa veterinária também. Entendi. Então, aqui a gente tem o cupcake e o cookie. Ah, e o sabor? Como é que é o sabor? O sabor... Ele é fabricado com arroz e grãos. Grãos, ele tem sabor carne. Certo. Ou frango. Ah, ela gosta? Ela gosta. Ah, já está... Olha lá. Já está comendo, já está se deliciando. Eu vou fazer... Eu percebi que a chitara gosta. Nós temos o nosso mascote aqui também. Eu vou fazer um teste. Vem para cá, o Cardão. Me segue aqui. Nós temos o nosso mascote aqui. Cachorro. Você gosta de cachorrinha? Gosta? Você imita bem, cachorro. É? Você acha? Imita bem. Parabéns. É, porque hoje em dia você tem que saber, para mim, uns dois idiomas aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Muito bem. Vamos chegar aqui. Prova. Eu quero que você prova. Você está enrolando. Eu quero ver se você comer aí. Não, mas já pode comer? Eu quero ver se você aprova. Ah, a comida... Prova, por favor. Quero ver a sua opinião, a sua variação. Não, não, não. Vamos comer. O que é isso aqui? Olha lá. É para comer, não é para fazer striptease. Não, vai, come. Não, o cachorrinho embalanço com a rabinha. Não, não sei não. Vai. Vai sair a chapa dele. Vai gostoso. Não, fala que a boca cheia. É gostoso? Ah, ah. Aqui, olha. Prova aqui agora o cookiezinho. Aqui, olha. Cucinho? Isso. A gente já comeu isso aqui. Olha lá. A base aqui é duro. É duro? Não, mas é que você tem que morder, ué. Isso, isso. É bom? É, gostoso. Gostei. A Chitara está com ciúme de você, hein? Começa com a Chitara. Bate um papo com ela. Está passando uma cantada, né? Olha isso. É, o papo aqui é a cabeça. Eu entendi. Parabéns, viu, Frederico? Gostei demais. E o pessoal, onde é que encontra todas essas coisas, todas essas opções, as sugestões que você trouxe para a gente? Isso aqui você pode encontrar tudo na nossa loja, fica no sudoeste, na 105. Você pode entrar na nossa página também do Face. É pucpet barra fanpage. Gostei. Bacana. Parabéns. Você é linda. Obrigado. Volta mais vezes aqui para mim trazer essas novidades. Tá? Agora deixa eu tirar essa guia aqui, porque você merece uma guia mais barata, que você não está merecendo essa de Swarovski aqui, não. Não está merecendo, não. Não está merecendo.